Produtos que são muito bons, mas por um defeito, eles não são perfeitos. Começando com o Cleansing Oil da Fran, que derrete muito bem toda a maquiagem, não arde os olhos e depois enxágua e você não sente resíduo nenhum de óleo. O único defeito dele é que tem um cheiro muito ruim. Sério, se você for sensível com cheiros, apenas corra. Não é algo que vai te fazer não usar, mas pra mim foi bem desconfortável. O próximo produto é esse multiprotetor fluido da Boutique, que tem a FS50, ajuda na hidratação por T-acid hialurônico e também tem niacinamida na composição. Eu fiquei chocada com a qualidade desse produto, ele espalha super fácil e quando seca fica imperceptível e nada oleoso. O único defeito dele é o tamanho, ele tem 30ml, o que eu achei hiper pequeno, porque se você for aplicar o suficiente pra atingir o FPS, ele vai durar muito pouco, acho que menos de um mês. E por último, esse óleo da Natura, que é um clássico há anos, deixa a pele super perfumada, macia, hidratada, mas ele não custa menos de 100 reais. Eu fico com o meu paixão, que custa 15 e é ótimo também. E aí, você já usou algum deles? Me conta aqui.